Alô! Aí você vai, ai filho! Som de Castelo! Aguinal, aguinal! Clóviszani! Ai filho! Que beleza pessoal! Vê que coisa bonita! As famílias! Que beleza, oh, ingenio. Mas nada, o que beleza. As famílias! Que beleza, oh, ingenio. Da honra, ingenio. Que beleza, oh, ingenio. Com certeza, oh, ingenio. Hoje você vai, ai jovem, ai jovem. Irmãos, a senha, o que beleza? Que beleza mesmo. Liberta, sim, ai jovem. Tchau! 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 Tchau!